Oi! Então a pessoa vem aqui hoje com essa voz fanha, com o cabelo molhado, porque tinha que gravar vídeo, foi o único tempinho que deu. Gente, eu sei que eu sumi de novo, esse mês tá sendo assim, um mês de muito trabalho, então eu não vou me queixar e não vou ficar falando que ah, eu tô correndo, porque eu acho que isso é uma desculpa muito fácil, né? É a questão de organização, eu preciso me organizar mais. Então eu quero pedir mil desculpas pra vocês por semana passada a gente ter tido um vídeo só, são de cursos que eu tô dando aqui em Porto Alegre, que eu tô dando cursos VIPs e eventos que eu tô tendo, maquiagens que eu estou fazendo, eu não tô conseguindo me organizar direito, mas eu prometo que isso não vai mais acontecer. Muito feliz quando vocês sentem em falta dos meus vídeos, vocês vão me perguntar o que aconteceu e tal, então eu falei, cara, tô doente, tô com a voz enjoada, tô mal, tô gripadaça mesmo, mas vou gravar um vídeo mesmo assim, então eu já quero pedir desculpa de antemão pela minha voz, eu sei que é chato a gente ouvir a pessoa com essa voz, né, assim, falando... Mas eu tô aqui com todo carinho pra ti, tá super que eu não te importe. Vim fazer hoje um vídeo que vocês me pedem há muito tempo, que é o que eu levo na minha case, na minha maleta de trabalho. E eu vim mostrar pra vocês, o foco do vídeo é mostrar realmente tudo que eu levo dentro da minha maleta, mostrei, abri a minha maleta de trabalho pra vocês com todos os produtos que eu levo, com todos os meus segredinhos, entre aspas. E essa maleta que eu tenho, ela é da Vertix Professional, tá? Eu ganhei da Maquiadoro, justamente por causa dos meus cursos. Eu tava procurando uma maleta já há algum tempo, né, então eles viram que eu tava procurando e mandaram essa daqui de presente pra mim. Então, pessoal da Maquiadoro, muito obrigada pelo carinho que vocês sempre têm comigo, tá? E, gente, essa maleta, ela tá em promoção, tá? Eu olhei semana passada, ela tava em promoção, com desconto bem legal, e o site inteiro da Maquiadoro tá com frete grátis. Se vocês quiserem dar uma olhada na maleta, se vocês acharem interessante depois do vídeo, aproveitem, porque a minha maleta de trabalho, ela sempre muda, porque isso vai depender muito de acordo com a cliente que eu tenho, ou com o evento que eu tenho, ou com o curso que eu vou ministrar. Mas eu mostrei pra vocês a minha maletinha pronta pro curso que eu vou ministrar amanhã, que é um curso VIP aqui em Porto Alegre. Então, vamos dizer que seja a minha maleta de cursos, mas produtos pra cliente, assim, eles não mudam muito, tá? Muita gente me pergunta, Duda, tu usa os produtos que tu usa nos tutoriais, produtos baratinhos nas tuas clientes também? E, gente, sim e não. Eu sempre mesclo muitos dos meus produtos. Mas, lógico que eu não consigo usar só produtos nacionais por uma questão de agregar valor à minha maquiagem, né? Se eu quero cobrar um valor um pouco mais alto, eu preciso entregar um produto com um valor semelhante pra minha cliente, né? Então, hoje em dia, cada vez mais os clientes, elas estão ligadas em produtos importados. Então, elas querem ver como é que a base tal, elas querem produtos que elas não têm em casa, né? E em função disso e dos cursos também, que eu preciso mostrar um produto mais diferenciado, preciso mostrar produtos mais profissionais, que dão um efeito diferente. Do que a gente já tá acostumada a ver, né? Do que já é de super fácil acesso pra gente. Eu uso, assim, bastante coisa importada e hoje eu vou matar a curiosidade de vocês, vocês vão ver aí. Tudo que eu levo na minha maleta é de maquiador. Bom, então está aqui a minha maletinha, assim, eu estou de pijama, de meia, porque essa parte do vídeo eu já estou gravando da noite com a minha maletinha pronta pro curso de amanhã pra mostrar as coisas pra vocês, tá? Então, hoje eu maquiei, tô com ela pronta, mas pro curso minha maleta é um pouco diferente, porque eu procuro sempre levar mais opções pras minhas alunas. Então, vou mostrar pra vocês uma maleta, assim, mais completa mesmo, tá? Essa maleta, então, como eu falei, ela é da Vertix, acho que é a Vertix, né? Como é que ela é? Ela é uma maleta super resistente. Eu gosto muito do tamanho dela, porque não é aquela maleta muito grandona, né? Que ocupa muito espaço. E pra eu que viajo, tem que estar sempre com a maleta em mão, junto comigo, né? Facilita muito a minha vida. Então, ela é assim, né? A gente abre. Ela tem essas ramificaçõeszinhas aqui, ela fica bem assim, ó. Bem espaçosa e, assim, pras minhas necessidades, atende tudo o que eu preciso. Essa maleta é mais do que suficiente, vocês vão ver que cabe muita coisa aqui dentro, tá? Eu vou ir tirando as coisas que eu acabei de colocar pra uma maleta pro curso pra mostrar pra vocês, tá? Então, primeira coisa, eu levo sempre uma case de pincéis. Esses pincéis aqui estão aqui só pra... Porque eu escolhi eles pro curso de amanhã, eu preciso higienizar eles ainda, tá? Então, alguns estão limpos, tipo, esse de blanche tá limpo, esse tá limpo, mas tem alguns outros sujinhos. Então, todos os pincéis que eu preciso cabem dentro dessa casezinha. Eu gosto muito de levar assim, porque aí eu consigo deixar na bancada na hora de dar o curso, ou em cada potinho, sabe? Fica super fácil. Depois tem uma coisa muito importante, que desde que eu comecei a usar eu não consegui mais parar, eu também ganhei lá da Maquiadoro, que é esse cintinho aqui, ó, Gurias Porta Pincéis. Esse daqui é da Dylos Pro, né? E ele vem com, gente, muitas divisórias, ó. Tu consegue colocar, tipo, muitos, muitos pincéis aqui dentro. E ele fica assim, ó, e os teus pincéis ficam protegidinhos, né? Aí tem esse cintinho aqui, e tu regula de acordo com a largura da tua cintura. E fica muito fácil, gente. Isso aqui facilita muito a minha vida. Até pra eu não precisar ficar pegando o pincel aqui nessa case toda hora. Eu não fico refém dessa case. Se eu não puder levar ela, se ela estiver longe de mim, na maquiagem, eu consigo me mover pela sala onde eu tô dando curso, com todos os meus pincéis aqui. Então isso aqui também tem sido uma coisa muito importante pra mim, tá? É da Dylos. Eu deixo tudo linkado lá no blog pra vocês. Aí já entrando nos produtos que eu levo, eu levo sempre esses queijinhos, porque pra mim, pra dar acabamento na maquiagem, é muito importante. Então eu gosto demais dele. Minhas esponjinhas, eu nunca deixo de levar minhas beauty blenders pra mim, pra preparação de pele. Elas são fundamentais nas técnicas de preparação de pele que eu dou nos cursos, né? Então, duas beauty blenders, porque normalmente eu tenho duas modelos. Tônico facial, muito importante. Eu gosto muito desse da Lush. Ele não contém álcool. Ele é um tônico pra pele sensível. Então, independente da pele que eu for trabalhar, ele vai dar certo. Nem sim, o demaquilante eu uso de várias marcas, mas eu comprei um ranchinho desses aqui, da Ruby Rose. E eles são ótimos, são cheirosinhos, então também gosto de levar eles. A ilha em demaquilante é esse aqui da Vult, que eu gosto demais. Ele é pra área dos olhos, então é um demaquilante mais potente. Fotonete, que não pode faltar. Normalmente eu levo eles num potinho, assim, não nessa caixa enorme. Mas eu não sei onde ele tá, então eu tenho que levar ele em algum lugar, tá na própria caixinha. Algodão, eu prefiro esses em disquinho, né, pra higienizar a pele, pra aplicação de tônico. Esses aqui são da Belize, eu utilizo de qualquer marca. Algodão, tudo igual. E higienizador de pincéis, que eu vou ficar órfão. Que esse aqui é o meu preferido da vida, já testei vários. Mas depois que a Brutavares me mandou dela pra ter blogs, gente, não tem nada igual pra mim. Eu amo isso aqui. Ele limpa muito o pincel, não cai cerda do pincel. E limpa, tipo, com uma espreadinha já, o pincel fica limpo. Vamos continuar em produto de pele, então. Eu levo o meu Fix Plus da MAC, que eu utilizo, tipo, pra muita coisa. As minhas alunas até falam que, tipo, eu uso ele até na salada. Porque eu, né, durante o curso eu mostro várias formas de uso dele. Então pra mim é um produto multiuso e que eu não abro mão. Eu falo sempre assim, que pra eu recomendar um produto caro e dizer assim, ó, esse é incrível, realmente fez diferença na minha vida, é porque ele tem que fazer mesmo. E esse aqui faz, então eu adoro ele. Plaquinha, né, e a minha espátula tá dentro do porta-pincéis pra fazer as misturas de produto, pra raspar batom, pra fazer milhares de coisas. Essa é da Catarine Hill. Primers. Eu sempre levo dois primers, tá? Um pra pele mais mista, oleosa, e um pra pele seca. Esse da Payone é excelente pra pele seca, então eu gosto demais dele. E esse da Mary Kay, ele não é propriamente pra pele oleosa. Mas eu gosto muito dele, inclusive pra esse tipo de peças, tá? Eu gosto sempre de levar pelo menos umas quatro opções de bases, de marcas diferentes, com propostas diferentes, pra poder dar opções pras minhas alunas. Isso também faz parte do meu curso, né, tipo indicação de produtos, demonstração de produtos diferentes em curso. Então eu vou levar a Matte Master da MAC. Vou levar a da Kat Von D, que tem uma cobertura como eu nunca vi igual, então eu gosto muito de usar ela na demonstração da preparação de pele, de uma das peças que eu faço no curso. A Naked, que é uma base super leve, mas que ela cobre muito. E a Studio Fix, que é uma das minhas queridinhas. Então temos essas quatro aqui. Corretivos. Vamos entrar em corretivos. Eu utilizo basicamente a minha paleta da Criolan. Essa que eu tenho aqui é a modelo C. Então eu utilizo ela tanto pra contornos, quando eu faço preparação de pele com efeito de luz e sombra molhado, né, como pra luz, né, correção de olheiras e também pra iluminar o rosto. Eu gosto muito dela. E a outra que eu gosto muito de usar é essa daqui da MAC, na cor. Essa, né, especificamente é a Light, se não me engano. Ela vem com esses tons mais clarinhos, que são os tons das minhas modelos, e vem dois corretores, o amarelo e o salmão. O Blend da Criolan, que eu uso junto com a paleta, né, de corretivos, que aí ela vira base. Então, sempre uso ele também, uso ele pra amolecer o batom, pra ficar mais fácil de aplicar, uso ele pra botar na base. Mil e uma utilidades também. Criolan, gurias. Vocês podem comprar também com a Maiko e Fernanda, tanto essas da Criolan quanto as da Tele Paris, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu deixo o contato dela lá no blog. Eu tô mostrando pra vocês o que eu vou levar dessa vez, né, mas isso muda muito de acordo com a técnica que eu vou abordar, de acordo com o modelo que eu vou maquiar. Ah, então essa é uma das possíveis maletas de maquiagem que eu tenho. Lógico que algumas coisas sempre vão ser as mesmas, mas outras mudam e mudam bastante, né, de acordo com o que eu quero fazer no dia. Eu já lio em pele, mas eu vou falar de sobrancelha, ó. Eu levo, normalmente, esses dois produtos aqui. Esse seria o quarteto da Dylos, que vocês sabem que o meu quebrou. E gosto muito desse aqui. Dá pausa pra feminicis também, porque ele tem um tom mais clarinho e um tom mais taupe, assim, que dá pra usar em morenas. Aí, entrando em pós, eu normalmente levo dois pós. Um translúcido, eu gosto desse da Katarina Hill. Ele é mais rosadinho, tá, mas ele fica invisível na pele. Eu uso ele pra selar mais o rosto mesmo. E o Banana Powder, que também é um dos meus preferidos, a cor camel, é pras mais branquinhas. Como as minhas modelas vão ser branquinhas, eu vou levar ele. E eu gosto demais dele. Ele ficou super famoso aqui em Kardashian, usa essas celebridades que fazem bastante técnica de luz e sombra, usam ele, porque ele ilumina a pele, ele deixa um efeito iluminado e é veludado. Então, eu gosto demais. Ele faz muita diferença. Pra contorno, eu uso esse aqui, que vocês já sabem, eu já mostrei pra vocês mil vezes em tutorial. Eu uso ele tanto em mim, quanto em curso, quanto em cliente, porque eu adoro ele. Que é o da Eudora. Esse é o Bronze Esplendor Bronzer Glut. Tem lá no Maquiador também, tá? Todas as coisinhas da Eudora tem lá. E de blush, eu levo normalmente uns três, né, de cores diferentes. Então, tô levando o Orgasme, que é um blush que eu gosto muito, que é os mesmos motivos. Eu sempre gosto de levar duas, três, quatro opções pra poder mostrar produtos diferentes e funções diferentes, né, efeitos diferentes também. Esse da Too Faced, que é um blush queridinho meu, eu amo esse blush. Esse daqui é o Peach Beach. Eu já tenho resenha dos três blushes de coraçãozinhos, coraçãozinhos da Too Faced, eu deixo lá no blog pra vocês. E esse aqui que está, ele não tá quebrado, mas ele descolou, ó. Não sei como é que eu vou fazer pra colar de volta, sinceramente. Que é um da Natura Aquarela. Eu amo esse blush. Eu vou ficar devendo a cor dele, porque já sumiu aqui atrás. Se ele ficar solto assim, ele vai acabar se esfarelando todo, né, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu adoro ele, então eu vou ter que levar. E pra iluminador, eu levo pelo menos três iluminadores diferentes, pelo mesmo motivo, são efeitos diferentes. Tô levando o Raibin da Benefit, o WhatsApp da Benefit também, que eles têm formas de aplicação bem diferentes uma da outra e dão efeitos também diferentes. Esse é mais rosado, esse é mais champanhe com dourado, são lindos. E tô levando esse da MAC, que eu vou ter que recompactar, mas como eu tenho o curso amanhã, eu vou ter que levar ele assim mesmo, que é o Soft and Gentle, que é um iluminador super coringa, bem champanhezão, assim, fica bem pra maioria dos tipos de pele. Agora vamos pra olhos, tá? Eu sempre levo algumas paletas, porque como o curso VIP são quatro técnicas de olhos, né, eu tenho que levar um número legalzinho de paletas. Então eu levo essa da Katarine Hill, que eu amo, eu uso pra caramba essa paleta, porque ela tem dois marrons que eu gosto muito, muito coringas, então eu sempre levo ela em todos os meus cursos. Essa da Bittarra, eu tô levando a paleta agora, antes eu tinha as sombras unitárias, mas eu ganhei da Carol Andrade, lá no meu curso do Rio de Janeiro, a minha aluna, ela foi minha aluna lá e me deu de presente mais uns pigmentos e glitras da marca dela mesmo, então eu já quero aproveitar e mandar um beijo enorme pra ti, Carol, eu amei os teus produtos, eu amei esse presente que tu me deu, então beijão ainda, nossa, eu tô usando muito. Gente, eu recomendo pra todo mundo, olha os tons que isso aqui tem, olha isso, são muito coringas, sabe, muito coringas, muito fáceis de trabalhar, então amo. E aí, as famosas paletinhas da Atelier Paris, que eu sempre faço pelo menos uma ou duas técnicas do curso usando elas, normalmente as alunas escolhem a T02, que é esse tom aqui de salmão, mas nesse caso eu estou levando três, uma colorida, uma mais pra tons rosados e a tom salmão. E a paletinha da Too Faced, que eu também já falei várias vezes pra vocês, que é a minha paleta da vida, assim, eu amo, amo, amo essa paleta, eu acho ela super versátil e tem todos os tons de marrons que eu mais uso, então tem um tom super escuro, um mais chocolate, um bem clarinho pra transição e esse aqui que é um tom mais, não sei exatamente como definir, mas eu uso muito, tem esse iluminador, tem essa sombra beijinha, ela é demais. E aí depois aqui, a gente vai ter alguns pigmentos, fixador de sombras, essa paleta, ela vem com várias divisórias, eu estou usando poucas até aqui, mas eu acho que ela vem com pelo menos uns seis, talvez, dessas divisórias removíveis, que tu pode montar a paleta da forma que tu quiser, coloca, a minha ficou torta, mas pra você ter uma ideia, tá? Então tu monta a tua maleta de acordo com o que tu vai colocar nela, de acordo com a necessidade do dia, então às vezes eu uso isso aqui só pra base, então eu não coloco nenhuma, às vezes eu boto só duas bases aqui quando é cliente, então eu boto uma no meio aqui eu coloco pós, por exemplo, então isso é muito legal pra te organizar, a tua maleta não é aquela maleta fechada, né? Ou é daquele jeito, ou não deu, então eu gostei muito dessa praticidade das divisórias. Aqui eu coloco pigmentos, então eu sempre levo bastante, porque é uma coisa que eu uso muito nos cursos, né? Então aqui tem o Vanilla da MAC, Reflects Transparent Teal, e o Reflects Gold da MAC, tem esse pigmento da Sugar Peel, que é o Gold Lux, que eu adoro, glitter, sempre levo, tem aqui o 204 da Cigana, e o 219 da Byfem, que eu amo também, asa de borboleta, que também é um glitterzinho, 91 da Cigana, e o pigmento 107 Dourado Pérola, da Byfem também, eu adoro essas marcas. As sombras unitárias aqui também, eu levo essa aqui da MAC, que é a Wedge, acho que é assim que fala, levo a Texture, que eu uso muito, esses dois tons de marrom, e não tem nas minhas paletas, e levo esse tom aqui, que é um blush, na verdade, ele é o Unterrupted, da MAC, que foi por indicação da Dani Rebeca, inclusive um beijão pra ti, Dani, e eu tô gostando muito de fazer o côncavo com ele. E também a Soft Brown da MAC, pelo mesmo motivo, eu não tenho essa sombra, e nenhuma outra paletinha minha. Essas aqui, elas ainda estão, né, nos refis, eu tenho que comprar uma paletinha, mas não comprei. Aí aqui tem os primers, gente, nessa divisóriazinha aqui, eu deixo meus primers, então eu coloco um primer de glitter, esse é o da Colos, o Clown Preto, que eu uso muito, um delineador marrom, Clown Preto é da Katarina Hill, tá? Delineador marrom, o Fluidline Deep Brown da MAC, que eu uso em uma técnica do curso, o 77 da Inglot, delineador em gel, que é o meu delineador preferido, como vocês já devem saber, aí os dois primers da NYX, que normalmente eu também uso bastante, esse produtinho branquinho aqui, é uma fraçãozinha de corretivo branco, da Criolã, que também foi a Dani Rebeca que me deu, mais uma vez um beijo pra ti, o Penty Pot Soft Ochre da MAC, que eu uso bastante também, como base de sombras, tá? Agora eu vou fechar, pra mostrar essa parte aqui pra vocês, ó, cílios postiços, levo sempre de dois tamanhos, um menorzinho, um maior, pra gente ter os dois efeitos, uma máscara de cílios só, pra mim é suficiente, normalmente eu uso a prova da água, cola de cílios, a DOO, que você sabe que é a minha preferida, nessa divisória, esqueci de falar, é tudo pra olhos, né? Então tem cola de cílios, cílios postiços, tesourinha, pinça, tudo que envolve cílio, apontador, e eu sempre gosto de, colocar também, pelo menos duas opções, de lápis preto, e de delineador líquido, então sempre um importado, e um nacional, Mega Impact da Avon, e o Perfect Eyes Waterproof, da Too Faced. Delineador líquido, também sempre levo duas opções, esse aqui é o de Eudora, e esse é o da Inglot, os dois pretinhos, tá? Por último, batons, né? Batons é uma coisa que, eu também sempre gosto de levar bastante opção, bastante marcas diferentes, pra poder mostrar pras minhas alunas, e cores diferentes, né? Então aqui tem um bem diferentão, que é esse tom meio que magenta, meio rocheado, esse é da Pretty Zombie Cosmetics, lógico que tem o meu batom, que, né? Tô suspeita pra falar, sou apaixonada por ele. Muita gente tá me perguntando onde encontrar a gente, no site do T-Blogs, é venda exclusiva por lá, tá? Deixo o link no blog pra vocês. Aí eu levo, ó, várias cores diferentes, então tem o Taupe da MAC, que eu amo o tom, tem um bem nudezinho, que é o... qual que é esse? Viva Glangaga 2. Levo um bem escurão, esse é o Talk That Talk, da Rihanna, que também foi edição limitada. Uma recente descoberta, os batons da Recoast, esses eu descobri através da Mi Palma, um beijo pra time. Então eu levo algumas cores deles, ó, também. São líquidos e secam mate, e eu posso dizer pra vocês que dos batons nacionais, líquidos de efeito mate, esses aqui são os melhores, que eu já testei. Aí eu levo um bem pink, esse é o da Make Up For Ever, na cor... não tem a cor aqui. 16. E um vermelho, lógico que não pode faltar, esse é o Outlaw da Kat Von, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar sobre essa maleta, que além de ela ser assim, bem compacta, muito resistente, né? Ela tem essas cantoneiras aqui, então não vai ficar batendo em ti, conforme tu for caminhando, a pior coisa, né? Aquela maleta, ou aquela mala, às vezes que a gente leva, que é pontuda aqui, e arrocha todas as pernas da gente. Ela tem essa... a alcinha dela, é desse material aqui, material normal, mas bem confortável, pra pegar, não machuca a mão, né? e ela vem com chavezinha, então tu chaveia essas duas fechadurinhas aqui e ninguém vai mexer na tua maleta. Não é com cadeadinho, né? Que pode ser arrombado, então é bem mais difícil de alguém mexer nela, de alguém abrir, sei lá, alguma pessoa mal intencionada a fazer alguma coisa, principalmente pra mim que viajo bastante e levo a maleta sempre comigo, é uma coisa assim, muito útil, então vem duas chavezinhas, né? E é uma segurança a mais que a gente tem, né? Ó, agora que ela tá vazia, vocês podem ver, ó, como ela é por dentro, tá quase vazia, né? Ela é muito espaçosa, muito resistente. E, gente, hoje sábado maquiei pessoas, então ela tá um pouquinho suja, isso aqui é vida real, maleta de maquiagem nunca anda completamente, incrivelmente limpa, porque sempre suja de base, de pigmento, de glitter, então não reparem, tá? Que ela tá um pouquinho sujinha, mas é porque eu realmente eu uso muito, ela me acompanha pra todo lado e eu praticamente não consigo nem ter tempo de limpar, porque ela tá sempre em uso, então ela, eu limpo e ela já suja, tá? Mas é isso aí, ó, ela fechadinha, e é isso que eu levo na minha maleta de maquiagem. Então é isso, gente, essa, né, é a minha maletinha linda, que eu amo, que tá sempre comigo, que me quebra vários galhos e que comporta todas as minhas ferramentas, que é uma coisa que eu nunca tive antes, então, é o meu xodó, eu adoro ela, e eu adoro ter, um lugar todo organizadinho pra colocar meus produtos, sem ter que estar levando um monte de necessário, um monte de coisas do tipo, então espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês e até ajudado um pouco, mostrando um pouco dos produtos que eu uso, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem mais vídeos desse tipo, cliquem muito em gostei pra mim, deixem nos comentários as sugestões de vocês que eu posso voltar e fazer um vídeo mais detalhado aí, dependendo das ideias de vocês, tá bom? e não deixem de passar lá no blog pra ver as fotos, onde encontrar, os produtos que eu falei e tudo mais, tá? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau!